Iniciando a nossa série de entrevistas dessa semana, vamos apresentar mais uma das feras dos atuais, Reni de Oliveira. É um privilégio receber você aqui no Encontro Marcado, nosso quadro que semanalmente apresenta aí uma personalidade nossa aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Cláudio, você é uma figura fantástica, um homem muito especial dentro da vida dos atuais e no meio de comunicação, né? É um privilégio estar com você. Como é que começou a história do Reni de Oliveira para os nossos telespectadores? Bom, olha, vou te começar, vou contar bem do comecinho. Meu pai e minha mãe já rabiscavam um violão e cantavam nas festas de aniversário, nos anos 50, né? Por aí. E aí eu quando tinha os oito, nove anos, eu cantava todas as músicas deles, eu sabia de cor. E aí eu me metia junto para cantar na sessinha de aniversário e o pai, sai daí, guri, tá atrapalhando aí. E a mãe me chamava, fica aqui nas costas da mãe, pode cantar aqui com a mãe. Incrível, foi a primeira vez que estou contando isso. Então foi dessa maneira. Eu aprendi a cantar e nunca tive uma aula no decorrer de muitos anos, né? Depois, com mais de 30 anos que eu vim aprender o piano, né? Um pouco, tive três anos de aula de piano, dicção, vocal, né? Fui aprender depois que estava aqui nos atuais já. Eu vi a necessidade que nós começamos a ter mais sucesso e eu precisava disso. Então, eu não conhecia nem as notas da própria guitarra, eu sabia todas, mas o nome de algumas eu não me importava muito com elas. Então, recém que eu fui aprender um pouco da verdade sobre a música, né? Uns dez anos depois que eu estava nos atuais. Muito bem. Reni, o teu início nos atuais, quantos anos já de os atuais? Bom, eu fiquei 14 anos e depois eu tirei umas férias. Deu oito anos. Umas férias foram boas porque nos ensinou muita coisa, no meu lado e o lado dos atuais também. E depois dessas férias eu retornei, né? Com... com mais sabedoria ainda, com mais... sabendo melhor das coisas. Porque quando eu me afastei daqui, eu fiquei sabendo o que eu perdi, né? E os atuais também. Ficaram sabendo do que eu levei, que não tinha mais também aqui. E a gente nunca brigou, nunca discutiu, nunca fez nada. Foi um estresse enorme, né? Uma depressão, na verdade, aquela vez. E eu não quis mais tocar. Até fiquei um ano sem tocar. Depois montei o Grupo Ela e tal. Mas, a prova de tudo, eu nunca gravei uma música dos atuais. Então, eu nunca quis estragar a imagem que eu tinha aqui. Isso ninguém sabe. Eu estou te contando de primeira vez. Porque todo mundo queria, todos os guris que eu contratei, que tocaram comigo, vamos gravar. O Barco do Amor, Alice, gravar. E eu não permiti para eles. Não permiti. Não, mas como? Não, não quero mexer nisso. Porque eu sabia que o meu retorno ia acontecer. Então, foi assim. 14 anos. Hoje já estou, acho que mais uns 18. A gente não faz conta disso, né? Eu nem vejo o tempo passar, mas, olha, está beirando os 40. Muito bem. No programa de amanhã, eu quero conversar com o compositor. Saber dele de onde vem a inspiração de tantas músicas que marcaram a época ao que você assiste amanhã.